MÍSSEL ANTICARRO BRASILEIRO CAMINHA PARA OS TESES FINAIS E POSSÍVEL HOMOLOGAÇÃO Então antes da gente falar sobre esse assunto, eu peço você que deixe seu like, também se inscreva no canal e ative os sinos da notificação, pois isso é muito importante para a sobrevivência do canal e também para você receber todos os conteúdos em primeira mão. Então o MÍSSEL NACIONAL ANTITANK MSS 1.2AC está sendo testado pela CIAT e também pelo CAEX, que é o órgão do exército responsável, para os testes finais. Então ele está sendo testado lá no campo da Marambaia, no campo de provas da Marambaia, no estado do Rio de Janeiro. E ele está sofrendo testes de capacitação, testes no alcance, testes na ogiva, no caso testando a explosão, testes de voo, além também de estar sendo testado em condições extremas, como condições noturnas e diurnas, sob calor, sob temperaturas mais baixas e também os testes extremos de clima, como por exemplo, sob chuva. Então ele está sendo ali finalizado os seus testes e logo ele poderá ser homologado e assim vendido para nações, pois esse é um produto de exportação e também poderá ser adquirido para as Forças Armadas do Brasil, para ali poder equipar a infantaria do exército. Também outros órgãos militares, como por exemplo, ele pode ser utilizado na sua versão de solo, a sua versão ali que fica em uma torre automatizada e também está sendo testada nessa função, também pode ser utilizado junto ali com o soldado no lançador portátil e além também de poder ser equipado em veículos, como por exemplo, o próprio veículo brasileiro Guarani e também o Cascavel. Esses veículos, eles têm uma necessidade grande de receber um míssil anti-carro, pois eles são muito móveis e precisam de um míssil como esse para a sua defesa. Não vou falar as qualidades do míssil, pois segundo fontes, ele está sendo melhorado. Sendo assim, todo aquele status que eu já trouxe aqui pode mudar quando esse míssil for homologado. Segundo fontes não confirmadas, ele está recebendo melhorias na ogiva, também melhorias no propelente do combustível, aumentando alguma coisa no alcance e também recebendo melhorias no seu guiamento. Tudo isso são exigências para o mercado de exportação internacional para esse míssil ficar num padrão mais próximo, por exemplo, de um míssil Spike e de um míssil Javelin, sendo assim, podendo ser mais competitivo no mercado por ter um preço relativamente menor. Então agora estamos aguardando mais notícias e qualquer outra atualização sobre o MSS 1.2 AC ou a sua pronta homologação pelo Exército, eu trago aqui no canal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo e valeu! Tchau! 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 Tchau!